Na sexta-feira, a Polícia Civil prendeu um homem de 26 anos suspeito de estuprar uma jovem de 20 anos. O crime aconteceu na casa do homem em Carvalhópolis, no sul de Minas. Segundo a polícia, a vítima registrou um boletim de ocorrência em abril deste ano, quando contou que conheceu o suspeito nas redes sociais e ele direcionava as conversas sempre para assuntos sexuais e ameaçava. A jovem contou que, com medo e constrangida, acabou se encontrando com o agressor que a estuprou. Investigações foram feitas e mostraram que o suspeito gravou as cenas do estupro e que usava o material para continuar com as chantagem e cometer novos abusos. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e deverá responder por estupro e crime de perseguição. Foi filmar para poder ameaçar a moça, a polícia chegou junto, minha amiga, e a polícia pega mesmo.